Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais novamente mais um vídeo aqui pra vocês, dando uma sequência aqui no canal. Fiquei um tempo sem conseguir gravar pra vocês, a gente tava separando um material, montando um material legal pra poder disponibilizar pra vocês também e tava reformulando algumas ideias, algumas estratégias do site. Depois a gente ficou um período sem postar. Então vamos lá gravar mais um vídeo novo pra vocês. E o que eu separei de tema pra esse vídeo é uma pergunta muito constante que o pessoal tem feito nos nossos comentários, nos nossos vídeos, que é a respeito da persistência do dente de leite. Então a gente tem vários casos de alguns animais que quando são filhotes eles acabam tendo os dentinhos de leite. Por volta lá dos seus 3, 4 a 5 meses de idade, começa em torno de 3 meses e meio até uns 5 meses de idade, eles fazem a troca dessa dentição de leite do filhote. E aí o que acontece? Eles caem esses dentes de leite, muitos desses dentes do próprio cão ele acaba engolindo em brincadeiras ou na alimentação e tal. Não causa nenhum mal pra eles. E outros dentes a gente acaba encontrando pela casa, quando é que ele acaba se perdendo realmente esses dentinhos de leite. Logo por baixo desses dentes de leite vem o dente incisivo, o dente oficial dele, o dente normal, que vai persistir pra ele durante todo o resto da vida dele, até a idade senil. E o que acontece? Em alguns casos a gente tem alguns dentes que acabam ficando, mesmo o dente de leite não cai e nasce lateral a ele o dente incisivo. Ele acaba ficando com dois dentes. O dente mais comum de acontecer isso é o dente do canino. Fica ou de um lado ou dos dois lados mesmo. Nasce o dente incisivo, o canino superior, geralmente é o mais comum. Alguns cães acontecem com o canino inferior também, o canino de baixo. E acaba acontecendo o que? Ele fica ficando com dois dentes. Então isso aí acaba atrapalhando a arcada dentária desse animal. Ela desalinha um pouco essa arcada dentária, ficando o dente um pouquinho torto. Em muitos casos, esse dente que acontece por ele estar muito próximo, acaba ficando um vão entre o canino incisivo e o canino de leite, acaba acumulando muito alimento. Acumulando muito alimento nesse local, aumentando ainda mais a chance de proliferação de tartar e proliferação bacteriana nesse local. Então a gente sempre faz a indicação pra remoção desse dente de leite. E quando que é o data limite? Geralmente existem alguns animais máximos, que demoram um pouco mais pra trocar essa dentição, que pode chegar até por volta de uns 8 a 10 meses. Então esse aí pra mim é o meu limite. Dificilmente a gente pega um animal que consiga trocar o dente ainda depois dos 7, 8 meses. Então a gente coloca 8 meses com uma data limite. Se ele não tiver caído esse dente de leite até os 8 meses, aí a gente indica fazer a cirurgia, pra gente fazer a remoção desse dente de leite da índole local. É uma cirurgia bem delicada, porque a gente tem que fazer a extração com calma e com cuidado, pra que não frature esse dente, pra não quebrar esse dente e ficar parte desse dente lá, que pode trazer outros problemas. Então a gente faz com cuidado, né? E a gente consegue fazer essa cirurgia com segurança, é uma cirurgia muito de rotina, realmente a gente faz isso com muita rotina, esse tipo de procedimento. E existem vários animais que acabam se enquadrando, foi uma das dúvidas que o pessoal mandou pra gente aí. Em alguns casos, existem alguns casos que o animal, o dentinho de leite, que ele persiste, ele acaba ficando meio mole. Então a gente às vezes nem precisa da cirurgia, a gente consegue realmente aos poucos ir tirando e removendo esse dentinho, até mesmo com acesso manual, ou às vezes uma sedação leve do animal, pra gente conseguir realmente fazer a remoção disso. Mas a maioria dos casos, 98% dos casos, é necessário realmente a cirurgia. A anestesia geral, completa, a gente aproveita e já faz a alma geral na dentição dele, vê se tá tudo ok, tudo limpinho, e já faz a remoção desse canino de leite. Esse é um caso muito comum, e é o que muitas pessoas perguntaram. Então espero que tenha ficado clara pra vocês. Se vocês tiverem outras perguntas, outras dúvidas, por favor, comente no nosso canal, se você gostou desse vídeo de leite, ajudou de alguma forma, dá um joinha, ajuda a gente a contribuir com o nosso canal, e crescer um pouco mais o nosso status, e a gente saber realmente se a gente tá conseguindo satisfazer as necessidades de vocês. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês e obrigado por estarem com a gente.